Te faço uma pergunta. Um, qual embrião você faz biópsia? Esse eu acho que é importante, faço todos os embriões biópsia. E quando, por exemplo, eu tenho um embrião que ele está um pouquinho mais lento. Eu faço a biópsia quando? No quinto dia? Como que funciona isso? Tá, então eu lembro que a gente falou que o blastocista tem diferentes graus de expansão, que nada mais é o tamanho, que é o quanto essa cavidade já expandiu por estar sendo forrada por células e está sendo repleta de líquido. Então tem alguns estágios que não é possível a gente fazer a biópsia. Ele é um blastocisto, mas ele é um blastocisto inicial. Ou seja, a cavidade ainda é muito pequena e o que acontece? A gente ainda não distingue os dois tipos celulares, que é aquelas células que forram a cavidade e a massa celular interna. Então os blastocistos, se usar a nomenclatura, seria o blastocisto jovem, o blastocisto inicial ou o grau 1 e 2 nos relatórios, apesar de serem blastocistos, eles não têm ainda a diferenciação. Pelo menos a gente já tem toda a informação ali, já sabe quais células vão formar massa, mas a gente não consegue visualizar isso no laboratório. Então não tem como a gente realizar a biópsia desse embrião. A partir do grau 3, que é um blastocisto completo, a gente já consegue distinguir muito bem quais são as células que estão forrando a cavidade e qual é aquela célula que está formando a massa celular interna. Então é a partir do grau 3, ou blastocisto completo, que a gente consegue realizar a biópsia embrionária. Então quando já diminuiu essa cavidade, essas células e essas células. Exato. São bem visíveis e bem distinguíveis. A gente consegue distinguir os dois. Por exemplo, uma mórula, um embrião compactado, não faz biópsia. Existe relato na literatura, mas não é indicado realizar os embriões. O indicado mesmo é realizar no estágio de blastocisto, e a partir do momento que eu tenho uma diferenciação de massa celular interna e de trofectoderma, que isso acontece no blastocisto completo, ou blastocisto grau 3, que é um blastocisto que já abriu essa cavidade. A cavidade já representa 100% do embrião, essa cavidade dele. E aí a gente vai retirar, então, parte dessas células. As células que a gente retira, elas não são as células daquela massa que vai formar o embrião, propriamente dito. Não são o embrião, não. São as células que forram a cavidade. Então essas aqui de fora. Exato. Só que a correlação entre a informação dessas células de fora e a informação dessa massa, ela é muito alta. Então tá muito próxima aí de 97%, 98%. Por isso que a gente pode hoje retirar parte das células que forram essa cavidade, protegendo essa massa de células que vai formar o embrião, caso ocorra a implantação. E é isso que a gente vai, então, enviar para o laboratório para que seja avaliado o status cromossômico dessa célula. Eu tentei escrever ao contrário, mas não deu certo. Biópsia. É que apareceu tudo o contrário por isso, mas tudo bem. Então, quantas células você tira daqui, mais ou menos? Mais ou menos de 3 a 7 células seria o ideal. 3 a 5. Só que a gente não consegue contar quando a gente retira. Não consegue contar pelo volume que você faz. É um fragmento, né? É um fragmento. É um fragmentinho que você... E se faz um folha bem, entra com uma... É o que a gente tem que fazer nesse momento. A cavidade tá cheia de líquido. Só que eu vou como se eu estivesse rasgando esse envoltório. Porque eu vou tirar um pedaço dele. Então, o uim... Aqui, aí. A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir a casquinha. Tava protegendo desde o óvulo até esse estágio. E ela é aberta no uso de laser. Aí, faz um furinho assim, né? Faz um furinho... Abrindo essa casquinha, eu já vou ter acesso a essas células que formam a minha cavidade. E aí, com uma pipeta, eu vou colocar até um ponto de que eu acredite que eu tenha ali o número de células adequado, né? É ideal pra realizar o diagnóstico genético. E você parar essas células do embrião. Então, você entra, aspira e vai puxando, né? Aspira um pouquinho, vai puxando e essas células saem dentro daquela cânula. Vai puxando e aí fica dentro dessa cânula. Muito bem. Então, você estava aqui, que entrou a cânula. Eu expliquei que você começa a sugar um par de células, começa a puxar. Quando você já aspirou a quantidade suficiente, que você acredita que está boa nessa cânula, começa a puxar e é como que ela rasga. Assim, ficam umas pra dentro e você conseguiu as tuas... Opa! Dentro da cânula. Você tem mais cuidado pra que não caia no chão. E dessas aí, você fixa elas e manda pra análise num outro laboratório. Agora, a gente não fixa mais. Não fixa mais. Aquela célula do terceiro dia. Essa célula do terceiro dia ia numa lâmina, onde ligar outras sondas ligadas a proteínas fluorescentes, em que se tivesse, se acendesse aquela cor ali... Entendi. Às vezes, eu tinha dois cromossomos número 13, por exemplo. Entendi. E agora, como que... Envia numa solução, uma solução de biópsia e essas células vão passar por todo o processo de amplificação, porque a gente retirava uma célula antes e avaliava a informação dessa célula única. Agora, a gente retira de três a cinco, sete células. Essas células passam por um processo de amplificação, porque mesmo sendo mais de uma, eu ainda preciso ter mais material genético pra toda a informação ter daquele embrião. Então, elas passam por uma etapa de amplificação, onde vai ser amplificado por muitas vezes aquele material genético, aquela informação, pra depois, então, ser avaliado numa plataforma. Que, normalmente, hoje, as pacientes assinam ao consentimento e já devem ter visto essa sigla, que é o NGS, que é um sequenciamento. Então, ele vai pegar todo o DNA do embrião, vai picotar esse DNA, vai ligar adaptadores em cada um desses fragmentos e depois vai ler tudo. Vai ler toda a informação, vai jogar num banco de dados e vai parear toda essa informação com uma informação de uma célula normal, que tem todos os pares de cromossomo. E vai ver se tá faltando ou se tá sobrando alguma coisa desse embrião. Isso aí me diz a informação que ele carregou, então, se tem tudo pra dar um bebê normal. O bebê tem alterações nos cromossomos. Se ele tem menos, por exemplo, pode dar ou um bebê com alterações, com malformações ou um abortamento. Ou, às vezes, nem evolui, nem implanta. É, as síndromes, né, que são síndromes compatíveis com a vida, são, normalmente, sobra de material. Então, eu tenho um exemplo. Importante, é isso que elas entendam, né? Então, quando a gente vê que deu menos, quer dizer que é pouco provável que ele vai, não vai evoluir, né? E quando tem, pode dar alguma síndrome. Menos, o mais provável é que não tenha implantação, né? Que a gente não tenha a implantação desse embrião. Tem uma falha de implantação. E a sobra, dependendo de qual cromossomo, e dependendo se tá sobrando o cromossomo inteiro, porque, às vezes, só tá sobrando algum fragmento do cromossomo também. A técnica consegue diferenciar, dependendo do tamanho do fragmento, quanto que tá sobrando, ou se é o cromossomo como um todo que tá sobrando. E aí, sim, alguns cromossomos estão relacionados a síndromes que são compatíveis com a vida. E aí, sim, alguns cromossomos estão relacionados com a vida.